Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça. 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 Queridos filhos, hoje vocês já comemoram o aniversário da minha aparição em Lirrem. Oração, sacrifício e penitência, eis o que eu desejo. Meditem a paixão do meu filho Jesus, rezando juntamente o rosário, como eu pedi em Lirrem, via sacra e rosário. Mudem de vida, que as mães eduquem os seus filhos para o céu, não para o mundo. Se elas fizerem isto, como eu pedi em Lirrem, elas quebrarão os planos dos maus, os planos do demônio, e darão muitos santos ao mundo, e esses santos transformarão a face da terra no jardim de rosas místicas e santidade do meu Imaculado Coração. Rezem o rosário todos os dias, para que verdadeiramente as mães sejam santas, gerem filhos santos e criem filhos santos para santificar o mundo. Porque não há tantas mães que rezam, porque não há tantos filhos que rezam, é que o mundo está cheio de violência, guerra, maldade e perdição. Por isso, meus filhos, retornem à oração do rosário, e a paz retornará para o mundo, para as famílias, para vocês. Toda desordem é anulada e destruída pela oração do rosário. A falta do rosário é a causa de todas as desordens do mundo. Satanás, só vence, porque os meus filhos não rezam mais o rosário. Rezem o rosário com o coração, e Satanás perderá todas as batalhas contra vocês. Rezem, rezem e rezem. Que os meus filhos compreendam que a minha mensagem de Lirrem ainda não foi entendida e obedecida como espero. Por isso, divulguem mais o filme da minha aparição em Lirrem, Vozes do Céu 25, que o meu filho Marcos fez. Pois somente este filme pode fazer os meus filhos entenderem a minha mensagem de Lirrem e o seu valor. Meu filho Marcos, você tirou espadas de dor dolorosas do meu coração, que estavam cravadas nele por tantos e tantos anos, porque a minha mensagem de Lirrem não é conhecida pelos meus filhos. Sim, ninguém amou tanto Lirrem como você. Sim, você é o grande apóstolo de Lirrem e depois dos meus dois videntes a quem eu apareci, você é aquele que mais ama a minha aparição em Lirrem e fez pela minha mensagem de Lirrem. Por isso, filhinho, te abençoo hoje com todo o meu amor e derramo sobre você toda a correnteza das graças do meu coração. Você é a minha única esperança, você é a minha grande alegria, não me deixe jamais. E eu jamais também deixarei de ter o amor de predileção que eu sempre tive por você. Sei que você será fiel a mim até o fim. Sim, no seu coração, o meu coração vive, reside, repousa e descansa, como num jardim de repouso, descanso, amor e delícia. No seu coração, eu tenho um santuário espiritual tão belo e tão maravilhoso quanto o de Lirrem. E assim como eu resido no meu santuário de Lirrem na Polônia, resido também no seu coração meu santuário de Lirrem espiritual. A todos os meus filhos que divulgam a minha mensagem de Lirrem e o filme da minha aparição, abençoo com amor e peço, ataquem o meu inimigo rezando o rosário meditado 225, três vezes. A todos abençoo de Lirrem. De Poumã E de Jacareí A todos abençoo com amor e peço, A todos abençoo com amor e peço, A todos abençoo com amor e peço, Ó coração doloroso e imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos ilimitadamente, imprimi em nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração, sejamos curados de toda doença espiritual. Fazer que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.